Você sofre com enjôos? Anda com remédios para aliviar as náuseas e acaba dormindo pelos cantos? Diga adeus a tudo isso! Conheça a C-Band! C-Band é uma pulseira de malha elástica que atua pelo método de acupressão em cada pulso, através de um botão plástico. Desenvolvida por um médico inglês, C-Band não contém medicamentos e não causam efeitos colaterais associados a medicamentos anti-enjôo. As pulseiras C-Band devem ser usadas para aliviar enjôos de movimento, enjôos durante o período gestacional, náuseas por enxaquecas e náuseas causadas por quimioterapia. Desenvolvida há mais de 30 anos, C-Band é vendida em mais de 50 países. C-Band possui diversos estudos clínicos que demonstram eficácia e a confiabilidade do produto. Livre de drogas, a pulseira pressiona o ponto Ney Kwan e proporciona o alívio imediato das náuseas. Não tem contraindicação nem efeitos colaterais. C-Band, a escolha natural para o alívio das náuseas. Leia mais em www.cband.com.br